Olá pessoal, eu sou Anselmo Nil e é sempre um prazer estar aqui com você. Eu quero apresentar para vocês o pano de copa, copo de leite vermelho que iniciei na live do dia 21 de março de 2021. Eu quero desde já agradecer a você que assistiu a live parte 1 e a continuação e breve terá mais live para vocês. Se inscreva no meu canal no Youtube Anselmo Nil e veja também a minha página no Instagram Anselmo Nil Artes e no Facebook também Anselmo Nil Artes. Deus te abençoe, que tudo de bom te aconteça, em nome de Jesus. Vamos lá, esse está aqui o meu risco, quem tiver dificuldade com risco aí, eu vou dar uma dica para vocês. É só vocês fazerem o risco contornar com canetão, eu pelo menos faço assim, contorne o risco com canetão, depois coloque debaixo do pano que aparece o risco nitidamente, olha para vocês verem, estou colocando o pano por cima do risco, está vendo? Dá para ver tranquilo, olha só. Vocês podem continuar comentando aí, que depois eu vou ler o comentário de um por um e vou responder, tá bom gente? Vai dando certo aqui. Vamos lá? Vamos começar a pintura. Depois da pintura pronta, eu reforço se tiver ficado muito claro ou muito escuro. Aqui eu vou preencher toda essa área aqui com vermelho, com vermelho tomate. Por enquanto aqui não usei o clareador, vou deixar assim, fica melhor sem o clareador, eu prefiro. Só uso no último caso mesmo, a tinta aqui está bem diluída, está boa. Vamos lá? Está chegando direitinho aí gente, o som. Pronto, preenchido. Pronto, preenchido. Agora que eu vou começar a colocar um pouquinho de preto nesse fundo aqui, olha. Bem no fundo mesmo, aqui, olha. Então vamos começar sombreando aqui já, olha. É a parte que está lá bem dentro do copo de leite. Nós vamos aqui preenchendo ela aqui, olha. Aqui a gente já vai fazendo uma sombra aqui, já vai aparecendo. Isso, muito bom. Está dando para todos entenderem aí? Prontinho. Prontinho. Vamos ver como é que está ficando aqui. Aqui também eu vou colocar já um pouquinho de sombra aqui do lado, olha. Viu que eu não peguei mais tinta no pincel. Só um pouquinho só de preto e estou já escurecendo nessas partes aqui, olha. Aqui em cima também, já vou dar uma escurecidinha aqui. Lembrando que depois eu vou dar uma iluminada com o vermelho florescente. Estou fazendo umas sombras aqui. Pronto. Um pouquinho do... Só um toquezinho do amarelo, bem de levinho. Aqui do lado, olha. O pincel ainda está com um pouquinho de preto. O amarelo junto. Muito obrigado a todos que estão assistindo aí. Já tem 116 pessoas assistindo. Muito obrigado a todos, viu? Deus abençoe cada um de vocês. É... Perdão pelo nervosismo, né? Tudo. Primeira vez é assim mesmo. Depois prometo que vou ir melhorando aos poucos. Não consegui concentrar aqui nos comentários, para não atrasar muito a pintura. Espero que estejam gostando. Depois tem que fazer os acabamentos. Vai ficando mais bonito. Essa pontinha aqui eu peguei um pouquinho do preto, com o pincel mais fino. Vamos... Aqui. A pintura é o acabamento. O que chama a atenção é o acabamento da pintura. Fica muito bom. Pronto. Pode ir deixando seu comentário aí. E de onde você está falando. Que nós vamos... Depois eu vou ler os comentários todos, tá bom? Tá bom? Pronto. Tô dando uns toques de amarelo. Depois esse amarelo vai sumindo no meio do vermelho. 116 pessoas assistindo. Muito obrigado. O vermelho florescente, agora ele não dá muito resultado não. É o da tampinha preta. Tá vendo aqui? Ele... Ele destaca, é depois da pintura mais seca, é que ele destaca mais. Olha pra vocês verem o resultado dele, quando coloca, ó. Ele que vai dar mais impressão de luminosidade. Depois que estiver seco, eu vou passar mais. Aqui só pra vocês verem como que o vermelho florescente, ele destaca na pintura. Esse vermelho florescente eu aprendi a usar com a Val Prazeres. Muito boa dica, Val. Pra pintar rosa vermelho, então, ele é excelente. Vou dar um pouquinho de branco. O branco eu tô colocando. Esse branco aqui, olha só, um pouquinho de branco aqui, o branco tem que ser muito pouco. Só pra dar uma crenção de luz. Não pode colocar muito, porque senão vai ficar rosa. O vermelho, com contato com o branco, vai ficar rosa. Então, é só mesmo, ó. Não sujinho de nada. Tá aí, Fran Almeida, Zé Arantes, Fran. Chiles Bega, não sei se a gente já tá assistindo aí, se tiver. Eu não tô lendo os comentários. Mas muito obrigado a todos, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Tânia Freitas, parabéns por ensinar. Sou de Minas Gerais. Obrigado, Tânia. Luciana, Marques, Godinho. Qual o tom de amarelo? Eu dei só os toquezinho aqui do amarelo-limão. Só a mesma coisa. Viu que deu uma clareadinha no vermelho, né? É muita responsabilidade isso que eu tô fazendo aqui. Principalmente sabendo que tem grandes mestres aí assistindo junto. A gente fica um pouco tímido, um pouco tenso, mas... A gente só vai conseguir com a ajuda dessas pessoas mesmo que a gente consegue, né? Ir melhorando na pintura. Eles me ajudam muito. Lá no grupo, eu quero até mandar um abraço pro grupo. Família da Arte, que tá... Também a maioria, eu creio que deve estar assistindo. Pessoal que a gente convive no dia a dia. Lá é uma família mesmo. O pessoal lá interage bastante uns com os outros. Chile Sbergen, tá aí sim. Pintura maravilhosa. Obrigado, Chile. Eu tô conseguindo ler alguns comentários aqui. Tá saindo um pouco atrasado no outro celular. Mas... Importante é saber que vocês estão aí. Joalice Joinha também. Ontem ela estava lá na live. Lá, tá aqui de novo. Muito obrigado. Luciana Marques Godinho. Obrigado. Salindo seu trabalho. Muito obrigado. Então... Aqui já é um... É um grande passo que eu acho que estou dando. Porque... Não é fácil. Sempre tive vontade de fazer. Sempre prometendo fazer. Mas não tinha coragem. Então hoje... Chegou esse dia. E obrigado por vocês estarem aí comigo. Acompanhando. 129 pessoas. Muito obrigado, viu? Agora eu vou... Já descendo pro corpo aqui do copo de leite. Nós vamos... Um pouquinho de... Pintar com verde. Olha... Nem limpei o pincel. Ele tá ainda um pouquinho sujo de vermelho. Já vou começar descendo aqui, ó. Essas misturinhas que vai fazendo... Na hora que eu acho que dá um... Um tom bem legal pra pintura. Depois eu volto fazendo os acabamentos. Estou usando... O verde folha. Paulo Romilda Fernandes. Assistindo lá de Londres. Obrigado, Paulinho. Desavençoe. Valdilene, prazer. Muito abençoado nosso grupo Família da Arte. Verdade, Val. O pessoal lá é muito... É bem unido. Todos compartilhando as suas artes lá. Quem... Por acaso estiver assistindo aí... Que gosta de pintar... Tem sua arte pra mostrar... Participa conosco lá do grupo. Muito bom o grupo. Aqui eu vou dando uma... Uma misturinha aqui do vermelho. Passando pro verde, ó. Essa sujeirinha aqui do... Do vermelho junto com o verde aqui. Já vai lembrar um pouquinho de sombra aqui por baixo do... Do copo de leite. Deixa eu descer mais aqui um pouco. Aqui eu vou... Misturando e vai sumindo o vermelho. Vai aparecendo o verde. Até aqui vai chegar um verde... Praticamente puro embaixo. Pronto aqui. Eu não... Não tenho mais vermelho. Vou pintando somente com verde puro. Um pouquinho agora de verde... Musgo. Só no cantinho, ó. Já vai dar um pouquinho de sombra... Pro outro lado. A G Magalhães que tá... Querendo aprender a pintar. Começar do zero. G. Só de você ter interesse já é um grande passo. Você viu que é muito gostoso pintar. Na medida que você vai pintando... Você vai descobrindo coisas novas. Cores novas. Misturas interessantes de cores. E... Começa. Você vai ver que... Você vai gostar muito. Olha só. Passei o verde aqui do canto. Eu vou... Misturando ele... Ao verde mais claro, ó. Não pode deixar essa marca... Essa sombra aparecendo aqui, não. Vai interagindo uma cor com a outra, ó. Tá vendo, ó. Sumiu a marca. E veja como é legal. Vamos um pouquinho de... O branco. Vamos iluminar esse pedaço aqui com o branco, ó. Pessoal... Parece que a internet caiu aí. Interrompeu aqui. Deixa eu ver. Voltou novamente? Tá tudo beleza aí? Tudo ok? Perdão aí. Mas, infelizmente, na internet... A gente depende dela e ela tem a hora que ela faz com a gente. Geraldo Zilanda Valentim. Cantora Zilanda Valentim e seu esposo Geraldo assistindo. Muito obrigado. Deus abençoe. Que benção. Hoje eu estou privilegiado aqui na companhia de vocês. Voltou o sinal direitinho, hein? Ai, que bom que voltou. Beleza. Caso eu ver que a internet ficar cortando a próxima live, eu vou fazer de um outro local. Mais próximo do Wi-Fi. Ah, eu creio que deve ser porque eu estou um pouco longe dele. E aí... E aí... E aí... Pessoal, perdão. Felizmente, infelizmente, a internet... Felizmente, a internet caiu aqui. Mas, voltamos. Eu creio que... Que que agora vai dar certo. Vamos ver. Só vai voltando de novo aí. Estou preenchendo a folha. Olha que bom. Quinze pessoas já estão voltando. A internet tem esses problemas, né? Quem faz live ao vivo aí sabe que se ele mexe, dá um probleminha daqui ou dali. Tá? O sinal tá direitinho aí, gente? Estou preenchendo toda essa folha de baixo aqui. Acho que tá dando pra todo mundo ver, hein, tá? Vou andar pra cá aqui. Aqui, ó. Estou preenchendo a folha todinha com... O verde músico. É um verde bem vivo. Eu vou... Estou chegando bem pertinho do crochê aqui. Melhorou um pouco aí agora. Deixa eu concluir essa... Esse preenchimento aqui da folha. Olha só. Tem uma pontinha nela aqui. Deixa eu concluir aqui. Essa folha tem uma viradinha pra baixo aqui. A ponta dela tá virada pra baixo. Tô preenchendo tudo com verde músico. Pra depois eu... Vim dando os acabamentos. Ai, que bom, Frank. Ficou bom agora. Aqui onde eu estou, a tinta às vezes seca muito rápido. Porque é no terraço e venta, né? A tinta vai secando muito rápido. Célia Magalhães, irmã da G, do Gerson. Que benção que vocês estão aí. Agora... Vou fazer o... O meio da... Da folha. Olha só. Ela pega bem aqui no pezinho aqui da... Vou levar esse meio aqui até lá em cima, ó. Onde ela vai ter aquela viradinha ali. Ó. Um preto. Pode usar também o... O verde... Pantano. Eu já uso às vezes o verde, o preto direto. Já misturo com o verde que tá molhado, verde músico. Já dá um tom bem parecido com o verde pântano. Vamos recortar aqui bastante luz agora. Essa folha. Peguei um pincel maior. . . . Vou dar essa puxadinha aqui de leve Depois que o branco vai sumir um pouco Eu vou Vou reforçando esse Essa luz aqui Creio que para quem está começando a pintura Vai ajudar Vai ajudar bastante aqui Agora aqui Vou puxar aqui Ao lado desse preto Vou puxar o branco Aqui eu puxei para dentro Aqui estou puxando para fora Depois eu vou dar uma reforçada aqui Estou só adiantando aqui Porque a tinta seca muito rápido Ó Um pouquinho do preto Um pouquinho do preto Agora eu vou puxar aqui ao contrário Lembrando que quem quiser o risco Depois é só me chamar no No privado Que eu envio para vocês A foto do risco Tá bom? É só vocês ampliar Colocar Passar o canetão no risco Colocar por baixo do pano Dá certinho para a transferência O pano dá para visualizar bem Só se o pano for muito grosso Aí no caso Iria precisar do carbono Colocar um pouquinho de preto Aqui nessa voltinha Aqui Aparecer uma Uma sombra ali Que essa ponta está do lado de lá Com o auxílio do branco Vou fazer essa voltinha aqui 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 já a luz aparece Aqui ó Sai com medo aqui Aqui ó E aí A imagem está chegando, beleza aí para todos? Então a folha aqui depois é só esperar a tinta secar um pouquinho aqui e vou fazendo o miolinho para o miolo, eu vou usar o amarelo, limão purinho, purinho pronto Preenchido com o amarelo Vou fazer umas pintinhas brancas aqui ó Dá a impressão daquele relevo que tem na... É internet hoje está brava, acho que é domingo todo mundo em casa conectando e fica dando esses aborrecimentos. Aqui eu vou com um pouquinho de cerâmica do lado do amarelo só para fazer uma sombra aqui ó, para dar um relevo nele aqui ó, dos dois lados ó. E aí Isso que é a tinta relevo, aquele puff, vem dando umas batidinhas. Vou dar umas batidinhas aqui dentro com a tinta relevo. Aqui é só vindo nas batidinhas ó, fazer uns pontinhos ó. Vai dar um relevo legal, depois que secar aqui, passar o ferro quente ela vai levantar, vai ficar bem legal. Deu para ver aí o resultado? Agora E agora Eu vou Os acabamentos aqui Conseguindo terminar esse... Essa flor E esse... Essa folha já... Já dá um resultado legal já Aqui ó, um pouquinho de preto Esperecendo esse... Esse cantinho aqui Preto com um pouquinho de vermelho junto ó Pra não ficar totalmente preto Pra não ficar totalmente preto Ó Ó Lindo pra ver o resultado aí? Depois que a tinta secando, depois pode vir com... O vermelho... O vermelho florescente que vai... Ficar legal Aqui ó... Um pouquinho de vermelho... Um pontinho de nada de preto... Preencheu esse... O que vai escurecendo vai aparecendo mais... Viu que quando eu pintei tava escuro, depois vai secando, vai sumindo... Eu volto reforçando aqui... Dá uma profundidade bem legal esse... Esse preto aqui dentro... Aqui do lado... Pra separar... Esse pé do copo de leite aqui... Pra separar ele da folha... Eu vou vir com um pouquinho de preto aqui... Pode ser também o verde pântano, viu? É o que tiver mais fácil aí... Aqui ó... Vem com preto... Vou escurecendo esse cantinho aqui... Olha só... Na imagem... Acho que tá dando pra ver... Beleza, né? Ó... Só desde já... Pedindo... Perdão pra vocês aí... Por esses transtornos, né? E a primeira vez... A gente não tem muita... Muita intimidade ainda com a... Com live... Com a... Com a internet... Eu acho que aqui ficou melhor... Vou centralizar aqui... Vou centralizar aqui... Isso... Vamos... Vermelho aqui... Com um pouquinho de sujo... Preto no pincel... Pra ir escurecendo essa parte aqui ó... Eu tô passando um pouco... Vermelho... O vermelho... O vermelho púrpura... O púrpura também... Que ele vai... Escurecer esse pedaço aqui... Com o púrpura... Que eu acho que vai ficar melhor... A gente vai aprendendo junto... Viu pessoal... Olha só... Escurecer mais aqui... Pra que eu vier com... O vermelho... Florescente... Destaca mais... Muito bom... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Muito bom... Uma parte já... Já ficou... Feita... Não vou estender muito... Primeira vez... Depois eu vou... A gente vai melhorar as condições aqui da... Da internet... Deixa eu ver se o vermelho aqui... Dá pra eu colocar um pouco de vermelho... Um pouco do vermelho... Florescente aqui... Já de uma vez... Lembrando que o vermelho... Florescente é o... É o que tem a tampinha preta... Tá... Todas as tintas... A tampa é cinza... O vermelho florescente tem a tampa preta... Vou reforçar essa beirada aqui agora... Com... O vermelho... Florescente... E vou misturando... Não pode deixar ficar marcado... Vai misturando uma cor com a outra... Até ele sumir as beiradinhas aqui... Ó... Vou ver que ela deu uma iluminada na... Na frente do copo de leite... Quarenta e duas pessoas... Que pena, né? Já tava cento e tantas pessoas... Mas... Negócio dessa internet não colaborar... O pessoal saiu e não voltou... Mas a live vai ficar lá... Depois... Se o pessoal quiser... Assistir, né? Não sei como tá chegando a imagem pra vocês... Pra mim aqui, olhando... Tá muito boa... Aqui, ó... Vamos lá com... O verde aqui... O branco agora... Já sumiu um pouco... Já posso colocar um pouquinho... Mais de luz... Luz branca aqui, ó... Aqui... Clarear esse pezinho aqui... Pra ficar bem... Bem vivo... Com o verde... Com o verde... Com o verde folha... Com o branco... Ele fica bem destacado, ó... Vamos ver as folhas aqui... Com o verde... Coats-onde? Com o verde... Com o 브림celio... Não vai pensar... Com as folhas rivers de... à medida que for vendo a necessidade da luz vai realçando com o branco aqui ó pelo menos não estou tendo o barulho do bar de frente aqui pelo menos o bar deu uma trégua ali tem um barulhozinho ao fundo está longe lá do outro lado do bairro o som lá está tão alto está dando para ouvir aqui mas breve breve vou ter o meu cantinho para pintar ali bem sossegado e mas eu acho que para quem está iniciando já é um bom começo né aqui eu vou dar uma luzinha branca aqui ó nessa beiradinha aqui só um reflexozinho aqui vou puxar um pouquinho aqui de branco aqui só uma luz aqui por cima aqui por cima também dá um um pouquinho só um reflexo né nessa beiradinha aqui também cabinho de pincel aqui colocando um pouquinho de branco a tinta está secando muito rápido aqui isso agora vai dar para acho que deu para deu para entender um pouco de sombra aqui por trás que acho que está por baixo né por trás da flor vamos escurecer um pouquinho aqui esse meio aqui esse meio aqui pronto pronto definindo a beirada da folha aqui ó pode ser o verde pântano ou mesmo o preto se não gosta da internet ter caído me descontrolou um pouquinho aqui me descontrolou um pouquinho aqui mas espero que vocês vão me perdoando aí do outro lado viu prometo melhorar mais depois e aí e aí Bem pessoal, acho que aqui já deu para ter uma noção. Primeira vez é assim mesmo. Depois eu vou melhorando aqui minhas condições aqui para apresentar para vocês um produto melhor. Vocês que estão em casa merecem coisa boa. Então, eu quero agradecer a companhia de vocês aí, Zé Arantes, Val, Fran, Chiles, Began, todos aí do grupo Família da Arte. Perdão por qualquer coisa se eu decepcionei vocês em alguma coisa. E espero que na próxima eu vou estar fazendo algo bem mais bonito para vocês. Lia Gomes está assistindo aí também, minha vizinha aqui. Deus abençoe, Lia. Daqui a pouquinho eu vou lá, vou ler os comentários de todo mundo, tá? Vou responder. Acho que deu para ter uma noção, né? De como pintar o copo de leite. Claro que quando eu estou tranquilo, sozinho aqui pintando, o resultado é melhor, né? Porque eu vou com muita paciência, eu pinto bastante devagar. E aqui no caso ao vivo a gente fica um pouco intenso, né? Mas é uma experiência, né? Que eu tive, a primeira experiência. Acho que tudo é assim mesmo. Aí na medida que der, a gente vai melhorando. Espero que tenha gostado. Só dando mais uma reforçadazinha aqui na luz. Eu acho que essa luz branca aqui, ela dá um visual bem bonito, né? Aqui, ó. Um dedo. Ó. Ó. Vou dar um acabamento com preto aqui nessa beiradinha aqui. Ó. 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 Pronto, esse é o meu copo de leite. E não tem necessidade de eu pintar mais aqui, porque o restante aqui, praticamente eu vou repetir a mesma coisa. Vou dar uma escurecida nessa beiradinha da folha aqui. Ela vai intercalar com o fundo que vai vindo lá por trás. Aqui tem um fundo, tem um fundo bem escuro ali. Vou colocar um pouquinho dele aqui. Aqui, a profundidade da pintura, eu vou colocando o preto ou o verde pântara. Quando escurece, fica bem assim. Aqui a flor vai destacando, está vendo? E agora é só, vou colocar, tem um fundo no meio aqui, tem outro copo de leite aqui, tem outro grande aqui em cima. Aqui praticamente eu vou usar as mesmas cores, as misturas, sombra, luz, sempre usando os mesmos detalhes. Por isso que eu não vou entrar muito em detalhe, para não tomar mais o tempo de vocês. Já passaram-se uma hora e meia, né? E eu quero só agradecer vocês por ter ficado aqui comigo, tá bom? Pessoal, confesso que fiquei chateado com essa internet, que não colaborou, né? Mas, da próxima, eu prometo fazer uma coisa mais legal para vocês. Eu quero agradecer a todos mesmo, tem 34 pessoas ainda assistindo. Obrigado mesmo pela paciência de ter ficado comigo até agora. E vê lá em Anselmo New Artists, no Instagram, que você vai ver já a foto da pintura completa. Você vai ter uma noção de como ficou. E vamos... Eu quero agradecer aí a Shirley Sbegner, obrigado pela superaula, obrigado Shirley. Joalice Joinha, obrigado por ter ficado aqui até agora. Valdilene Prazeres, Fran Almeida. Pessoal, vão lá no canal da Fran Almeida, segunda-feira à noite, às 20 horas, no YouTube. E na quinta-feira, às 20 horas, no Facebook. Val Prazeres, também, ela pinta na quarta-feira, 20 horas, no YouTube. Zé Arantes, às 20 horas, toda terça-feira e sábado, às 20 horas, no YouTube. Tá bom? Eu quero agradecer vocês por ter ficado aqui comigo. Tenha uma tarde abençoada, em nome de Jesus. Ok? Muito obrigado.